A paz do Senhor e neste minuto de reflexão, nós vamos mencionar algumas palavras sobre a missão do profeta Santo Irmão Aldo, aquele que nós conhecemos e vimos as suas obras à frente desta igreja, como profeta de Deus, onde junto com a Santa Borrosa, ele nos transmitiu a paz, o amor, o conhecimento de uma vida com Deus, por ser o profeta enviado de Deus a esta terra, para trazer novamente a oportunidade de salvação que Jesus lhes concedeu, juntamente com a Santa Borrosa, ajudando, proporcionando alívio, paz daqueles que sofrem e assim vão alcançando o alívio dos seus sofrimentos e o descanso para as vossas almas.